Bom dia meu povo, minha povo, boa tarde, boa noite também, não sei que horário você tá assistindo o vídeo Aqui não é casos de família, é muito melhor Escuta aqui a cartinha, a cartinha do leitor Luísa, estou precisando de ajuda, namoro uma guria de 23 anos maravilhosa Nossa relação é boa, faço tudo pra manter assim, pois a amo e ela diz que me ama Fim de semana passada ela veio ficar o dia e dormia aqui em casa e pela noite ela foi tomar banho O que que ela fez? Deixou o celular carregando na cama dele Onde ia ter levado junto né? Levado no banho? Ai deixa eu sair do lado, deixa lá mocado Entrei no quarto, deitei e fiquei lendo um livro Quando o celular dela vibrou, aí no botão silencioso também Por isso que eu falo, esse povo nem pra trair tá prestando pra fazer direito Mas será que ela traiu? Também vou ver Olhei pela tela bloqueada, era uma mensagem de Whatsapp, de um contato Que nunca tinha visto com o nome Jubis Crayson Porque a gente não pode falar o nome né? E dizia, sextas 20, um emoji de beijo de coração Que delícia A pessoa, o primo dela, o avô dela, às vezes nem é o casinho né? Eu vou aí, com os filhos, eu vou usar o Whatsapp hoje em dia Isso destruiu meu resto de noite, ela queria leposar Mas eu não estava nem um pouco no clima e disse que estava ruim Ela achou estranho, mas não falou nada né? Fiquei pensando nisso e o que faria para saber se é uma traição ou não Aí começou o primeiro erro do leitor, o raceto né? Vamos discutir sobre isso Que andam de detetivão né? E fez o que? Chamou ela para sair nesse mesmo dia e horário Para ver o que ela ia fazer, a reação dela Pois bem, hoje feriado, foi no dia do e-mail né? Chamei ela no Whatsapp à tarde E disse que tinha uma surpresa E um programa bem legal para a gente aproveitar o feriado juntinho E para mim a desgraça, ela disse que estava passando mal Estava doente, decama o dia todo e que não ia poder Ou seja, para quem não entendeu foi isso mesmo O cara foi esperto e agendou um programa super bacana, bacanudo No mesmo horário da suposta traição E ela estava o que? Estava doendo Doendo Aí a gente fica doente colega O que é que tem? Acontece né? Coincidência Me ofereci para ir para a casa dela e ficar lá Mas ela de pronto negou Falou Não, 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 não Minha mãe já me medicou Tá tudo lindo Tá tudo ótimo Eu só preciso dormir né? Vaza E que não ia Que não precisava me dar esse trabalho todo Ai, eu não vou nada educado É tudo de bom né? Tudo de bom Essa foi nossa última mensagem Desde então Meu mundo caiu Eu amo ela tanto Ela dizia que me amava também Como alguém pode ter coragem de fazer isso com o parceiro? O que eu faço agora Luisa? Como eu falo para ela? Como me recompor para o futuro? E o que fazer para amenizar meu sofrimento? Meu amigo É pergunta de Maimar Com uma consulta particular Tá bom? Mas vamos conversar aqui só sobre o grosso Para aliviar o teu desespero Meu amigo, amiguxo, amigão Primeira coisa Tu fez uma burrice Que tem povorel que vai falar Enchendo burrice Porcaria nenhuma Eu tô achando que fulana de tal tá me traindo Eu tenho que procurar saber sim Porque vai que tá Concordo Você tem que saber se a pessoa está te traindo Bota detetive particular Meu amor, bota o que você quiser Mas Por que os olhos não veem o coração inocente? Às vezes é melhor não procurar demais Desde que No fundo, no fundo Você seja um bunda mole Que não vai tomar providência nenhuma Vai só encher o saco dela Vai assumir que você é um corno Vai aceitar que você é um corno E vai continuar com ela Isso vai virar burrice Então, tia Lu O que você aconselha que eu faça? Meu amor Vai tomar uma providência? Ou seja Assumir que é um corno Terminar com ela? Conta que tu descobriu tudo Tá bom? E termina Agora Eu tô achando Que ele não vai terminar com ela Mesmo que ele conte Ele vai só fazer um pânico E vai ficar com ela Acho que ele vai Vai falar um pânico Ela vai se desculpar E vai perdoar É E aí você vai ficar neurótico Achando que ela vai te trair de novo Vai ficar fazendo a vida da menina um inferno Sendo que Como eu disse em um outro vídeo aqui A partir do momento que você sabe Que a pessoa é como é Ficar com ela Passa a ser culpa sua E não culpa dela Tá? Então não terminou Tome uma posição Tá bom? É o cornão manso É o cornão que aceitou Entendeu? E pronto Só que Caso você ache Que você não vai ter força Pra terminar com ela O meu conselho é E aí vai ser uma polêmica O povorel vai me matar Mas povorel pense mais aprofundadamente Vocês vão concordar comigo Não conte que você sabe que é cornão Eu acho que é melhor Entendeu? Porque pelo menos Você não perde o respeito Dentro de casa Porque às vezes a gente acha Que ganhar respeito É falar Ai eu sou o bichão mesmo Eu descobri que você me traga em 45 Homens não sei o que Não sei o que Não sei o que Às vezes até bate na mulher Deus o livre né Que aí Que você não pode fazer isso Mas faz uma bagunça E no outro dia Tá lá com ela Deitadinha na cama de novo É Então eu acho que isso é mais feio Entende? Agora também tem uma outra opção E aí realmente você vai precisar De consultoria né Particular ou comigo Ou com alguém aí Da sua escolha Lu Eu já pensei Eu concluí que Eu quero terminar com ela Mas hoje Eu ainda não tenho coragem Então Hoje você não vai fazer nada Você vai fazer as tuas consultorias Pra se preparar psicologicamente Tá? Aí o se preparar psicologicamente Vai depender aí de um monte De questão particular sua Porque cada um É cada um Pra elevar a tua autoestima Pra você ter coragem De terminar com ela Por que meu amor? Por mais que você diga Que ama ela E que ela te ama Eu te pergunto Você ama mais você Ou mais ela? Segundo Você ama mais a tua paz De espírito Ou mais ela? Porque as vezes A gente fala Ai Eu amo fulano de tal E fulano de tal Me ama também Como se isso fosse suficiente Pra pessoa fazer a gente feliz Infelizmente a gente sabe Que não é suficiente E ai a gente resume Esse vídeo todo com Não importa o que você vai fazer Trace uma estratégia Tome uma posição Não fale nada pra ela Só de ansiedade Tá? Senão você vai perder O respeito Fale porque é uma coisa Que você realmente Pretende manter É claro gente Que quando eu falo Pretende manter Não é ser cabeça dura Mas assim Sei lá Eu pretendo que Hoje eu vou terminar Quando ela não der volta Ai você termina Ai se sei lá A mulher chegar Com aqueles caminhão lá Do como é que é Tele mensagem É Tele mensagem Ai pegou no seu coração A mulher chegou Sei lá Com uma carta de 45 metros E sei lá Por algum motivo Te convenceu Que talvez ela goste de você Ai você muda de ideia Então quando eu falo Tenha uma posição E mantenha essa posição É partindo do pressuposto Que ela vai continuar Sendo quem ela é Entende? Então se ela não vai mudar Quem tem que mudar É você E ai se futuramente Ela mudar Algum tipo de postura Ai você né Ai você pode mudar A tua posição de hoje Né? Concordo? Qual foi? Sim Então é isso Meu povo Minha porra Pobreiro Deixa like nesse vídeo Deslike também Se não tiver gostado Se inscreva no canal Siga a Lua Nas redes sociais E deixa ai o teu conselho Pro leitor também Então Beijo 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 Tchau Tchau